Música Passagem de ônibus interestaduais e internacionais mais cara a partir de 1º de julho. OIT dá importante passo para regulamentar a profissão de empregada doméstica em todo o mundo. Polícia Federal começa a investigação a ataques a sites do governo e veja também. Para aproveitar o bom momento da economia, brasileiros estão investindo mais. O Ministério da Justiça lança boletim para tirar dúvidas. Muitas vezes o cidadão é atraído por promessas de investimentos que trariam dinheiro rápido e fácil, mas por falta de conhecimento acaba se decepcionando. Esporte e lazer ajudam a melhorar a qualidade de vida de comunidades carentes, com academias ao ar livre. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Desde a madrugada da última quarta-feira, sites oficiais do governo brasileiro sofrem ataque de hackers. A Polícia Federal já iniciou as investigações. Depois das invasões aos portais da Presidência da República, Portal Brasil, Receita Federal e Ministério do Esporte, os hackers atacaram às 4 horas da manhã, 10 da sexta-feira, o site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A invasão fez com que o órgão retirasse a página do ar temporariamente para reforçar a segurança e fazer a manutenção. Em nota, o IBGE esclareceu que o banco de dados de todas as pesquisas não foi atingido pela ação dos hackers e, portanto, está preservado. Outro ataque confirmado nesta sexta-feira foi ao site do Ministério da Cultura. De acordo com a equipe técnica do Ministério, houve instabilidade na página pela manhã, mas a ameaça foi neutralizada e o site já voltou a funcionar normalmente. No caso do Ministério do Esporte, a assessoria de imprensa confirmou que já foi feita uma varredura e que os repasses de verbas dos estados anunciados pelos invasores não são reais. A Polícia Federal já começou as investigações. Muitos brasileiros querem aproveitar o bom momento da economia do país para ganhar mais dinheiro, mas é preciso ficar atento para não investir errado e acabar perdendo dinheiro. Por isso, o Ministério da Justiça lançou um boletim para esclarecer as dúvidas do consumidor. Caderneta de poupança, fundo imobiliário, títulos de renda fixa ou de renda variável. São muitas as opções de investimentos no mercado e cada vez mais pessoas interessadas em entrar nele. Mas antes de escolher onde investir, é preciso ficar atento aos riscos e ter cuidado com armadilhas. Às vezes um investimento que é excelente, quando você lê a letra miúda, ele está te pagando nada. Na verdade, você está pagando para deixar o dinheiro lá. Com o aumento da renda do brasileiro, cresce também a oferta de produtos e serviços que nem sempre são seguros para o consumidor. Muitas vezes o cidadão é atraído por promessas de investimentos que trariam dinheiro rápido e fácil, mas por falta de conhecimento, acaba se decepcionando. Para alertar os possíveis investidores, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários vinculada ao Ministério da Fazenda, criaram um boletim sobre direitos e garantias. Veja as principais dicas. Duvide de promessas de dinheiro fácil. Não tem milagre. Então, essas promoções de que você investe e vai triplicar, e vai quadruplicar, e vai ficar rico rapidinho, num primeiro momento, isso não é verdadeiro. Isso pode chegar até a ser criminoso, no caso. Quanto maior a expectativa de ganhos, maiores também são os riscos de perder parte ou todo o dinheiro investido. Da natureza do negócio do investimento, o risco. Há investimentos com menores riscos, mas com menor rentabilidade, maior rentabilidade, mais maior risco. Antes de investir, pesquise se a corretora, banco ou agente autônomo está cadastrado junto à Comissão de Valores Mobiliários. Importante que o consumidor saiba que o investimento precisa ter um lastro, ou seja, precisa ter segurança. E o que dá mais segurança para esse investimento é a fiscalização que a CVM faz. Para Marco Túlio, o segredo está em aliar o perfil de cada consumidor ao melhor investimento. A gente tem que encontrar meios de adequar a nossa cultura ao investimento. O problema do brasileiro é que ele quer o fim. Ele não sabe se preocupar com o dinheiro, com ele pensar em que o dinheiro pode trabalhar para ele também. Quem costuma fazer viagens interestaduais ou internacionais de ônibus vai pagar mais caro. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O reajuste já passa a valer a partir do dia 1º de julho. O aumento foi autorizado pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O cálculo de 5,017% sobre as tarifas não se aplica ao Serviço Rodoviário Interestadual e Internacional Semiurbano de Passageiros. Ou seja, que cobre trajetos com até 75 quilômetros. Para estimular o ingresso de jovens em carreiras técnico-científicas pela pesquisa e inovações em agropecuária, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas vai promover a Olimpíada Brasileira de Agropecuária. As inscrições estão abertas e vão se estender até 1º de julho. A competição vai reunir alunos de ensino médio integrado ou cursos técnicos de agropecuária, agricultura, agroecologia, zootecnia, agronegócio, alimentos e agroindústria. As inscrições devem ser feitas na página eletrônica do Instituto. Está mais fácil e rápido pedir aposentadoria. Pela internet já pode ser acessado o novo simulador de tempo de contribuição. O Ministério da Previdência Social explica que o novo sistema, bastante simples e didático, é o melhor caminho para calcular o tempo que ainda falta para aposentadoria. Em média, as agências da Previdência Social em todo o país recebem 700 pessoas por mês que requerem algum benefício do INSS. Só os pedidos de aposentadorias do início do ano até agora chegaram a 950 mil. Em muitos casos, o contribuinte nem precisaria sair de casa. Pela internet, por exemplo, poderia fazer os cálculos da aposentadoria. É só entrar no portal do Ministério da Previdência. Na primeira página está a agência eletrônica. Nesse campo, é só clicar na lista completa de serviços ao segurado e depois em Calcule sua aposentadoria. Para ter acesso ao simulador de cálculo, é preciso informar no sistema o número do PIS ou PASEP ou SISI, preencher as informações solicitadas e aguardar os cálculos que vêm num demonstrativo. Para o diretor de benefícios do INSS, ficou mais fácil fazer a consulta pela internet, o que deve contribuir para reduzir parte do movimento nas agências. A internet está se massificando no país e as pessoas, mesmo quando não tem internet em casa, às vezes ele consegue acessar através do trabalho ou de algum clube de serviço, um alan house, enfim. E ele consegue fazer isso muito mais facilmente sem ter que procurar uma das nossas unidades. Para ter acesso ao novo simulador, basta entrar no site da Previdência que está aí na sua tela. Anote. Os modelos de transferência de renda e de combate à fome que estão tendo sucesso aqui no Brasil foram discutidos em um seminário em Roma, na Itália. E o Brasil apresentou ações que podem servir de modelo para países em desenvolvimento. Temos o Bolsa Família, temos o Programa de Aquisição de Alimentos, que é vinculado à agricultura familiar. E também há produção de cisternas. Esses programas são conhecidos internacionalmente, os países têm muito interesse em conhecê-los, sobretudo países da África e o país das Américas. Tanto a América Central, o Caribe e a América do Sul. Em relação ao nosso novo plano, que é o Brasil tem miséria, há também muito interesse e é um interesse amplo, não apenas os países em desenvolvimento, mas países do mundo inteiro que querem conhecer. Então o Brasil pretende abordar agora essa questão, que é combater a miséria, de uma forma mais articulada, mais organizada e mais integrada. Estamos combinando uma forma em que o país se desenvolva, incluindo e protegendo a sua população, sobretudo a sua população mais pobre, que inclusive no país tem uma proporção muito grande da população. Dor de garganta, nariz entupido, dor no corpo, falta de ar. Esses são sintomas comuns durante o inverno, quando o organismo fica mais sensível. Nessa época, a gripe vem forte e derruba muita gente. As crianças são as que mais sofrem com as chamadas doenças de inverno. E para orientar a população a passar pelo período mais frio do ano, com mais tranquilidade, o Ministério da Saúde reforça as orientações para as doenças respiratórias, principalmente no sul e sudeste do país, onde o frio é bem mais intenso. É só o inverno chegar para a cena se repetir nos postos de saúde. Muitas pessoas com problemas respiratórios como bronquite, rinite alérgica e gripe. Isso porque a temperatura cai, o ar fica muito seco e o vírus, no caso da gripe, começa a circular com maior incidência. Mas existem formas de evitar o contágio dessas doenças. A gente pede aos pais evitar que levam as crianças em lugares muito aglomerados, ambientes fechados e dão bastante líquido para as crianças. O Ministério da Saúde tem mapeado grupos humanos mais vulneráveis às chamadas doenças de inverno, principalmente a gripe. Gestantes, idosos, indígenas, hipertensos, pessoas com problemas cardíacos, diabéticos, portadores de HIV e de câncer, além de crianças de até dois anos. Para a gripe que tem sintomas como febre, coriza, tosse, dor de garganta e mal-estar e pode agir no organismo num ciclo de sete a dez dias, o único medicamento é o acetalmivir, distribuído de graça nos postos de saúde. Mas no caso de agravamento do estado clínico, o Ministério da Saúde faz uma recomendação. O que se deve sempre evitar é que a pessoa, tendo uma gripe, ache que vai tratar com um antibiótico, com um medicamento diferente, sem orientação médica. Então, a maior parte das chamadas síndromes gripais, os resfriados, gripes e doenças semelhantes, pode ser tratada com medicamentos que aliviam os sintomas. No entanto, se as pessoas forem de um risco maior, pertencentes a um desses grupos que têm risco maior, ou se o quadro for mais grave, elas devem buscar a orientação médica para o seu tratamento. A Organização Internacional do Trabalho deu um importante passo para a regulamentação da profissão de empregada doméstica em todo o mundo. Durante a centésima Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, foi aprovada a criação de uma convenção para regulamentar o trabalho doméstico. O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, participou da votação na Suíça. Mas o que isso vai significar para o bolso da empregada doméstica brasileira? Os detalhes na reportagem de Aline Bastos. Maria Cristina trabalhou por cinco anos em uma casa de Brasília como empregada doméstica. Mas só há oito meses conquistou a tão sonhada carteira de trabalho assinada. Com isso, adquiriu direitos previstos na legislação, como aviso prévio, décimo terceiro e salário mínimo. Só que, ainda assim, essas conquistas não equiparam Maria Cristina a outra categoria profissional. Ela queria, por exemplo, ter direito a uma jornada de trabalho definida. Deveria a gente respeitar os nossos direitos, nós ter direito por igual, porque nós trabalhamos sempre igual a todos, então o nosso benefício é menos, porque o nosso é menos do que o deles. E por que nós não temos hora? Nós temos hora para entrar, não temos hora para sair, então nós deveríamos ter a hora de entrar, a hora de sair, trabalhar honestamente, mas cumprir o horário também. A realidade de Maria Cristina é a mesma de outras. Seis milhões de trabalhadoras domésticas de todo o país. Recém-aprovada a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, regulamenta o serviço doméstico em todo o mundo. O Brasil votou a favor da decisão e agora caminha para a fase de ratificação. Nós temos que agora, depois dessa decisão tomada, salutar e positiva, e repito que o Brasil foi um dos protagonistas desse processo, a gente criar mecanismos que façam com que aconteça, de fato, essa contratação. Nós temos hoje em torno de 7 milhões de trabalhadoras no lar. Carteira deve ter em torno de 10%, não passa muito disso. 700 a 800 mil, no máximo, tem carteira assinada. Para o presidente do sindicato, dos trabalhadores do Distrito Federal e em torno, as mudanças já são uma conquista. Já era tempo de ser estendido aos empregados domésticos o FGTS, que é o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço, e o Seguro Desemprego. Porque nós não achamos justo, tá? O empregado doméstico, que ele trabalha, ele lava, a empregada doméstica lava, passa, arruma como se fosse uma casa, se dedica durante 25 anos, 30 anos numa residência, inclusive ajudando a criar, como é que se diz, os filhos da patroa, e depois, quando é demitida, sai com uma mão na frente e outra atrás. O esporte e o lazer ajudam a melhorar a qualidade de vida de comunidades carentes. Exemplo disso são as academias ao ar livre, que estão sendo instaladas com a ajuda da Lei de Incentivo ao Esporte. Já são 30 academias em diversos estados brasileiros. A repórter Aline Bastos esteve na Cidade de Deus e no Complexo do Alemão, Comunidades Pacificadas, no Rio de Janeiro, e mostra pra gente o resultado dessa iniciativa. Nós estamos no Complexo do Alemão, Comunidade, que agora conta com a presença da Força de Pacificação do Exército nas ruas. E há pouco mais de um mês, apareceu mais uma mudança na rotina dos moradores aqui da região. É a Academia na Praça, um projeto que tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. Mais de 1.500 alunos já estão inscritos nesta academia. Para estar aqui, é preciso antes apresentar a Testado Médico. O quadro de atividades está bem na entrada, para todo mundo ver. A academia funciona de segunda a sábado e conta com uma equipe de profissionais em educação física para orientar as pessoas em aulas como alongamento. Por felicidade, felicidade geral da nação, apareceu essa academia aqui. Aí eu estou aqui para fazer abdominal, para perder um pouquinho a barriga. A academia conta com aparelhos de aço inoxidável e chão de grama sintética. Tudo muito bem conservado e olha que é ao ar livre. Um ambiente perfeito para quem prefere começar o dia se exercitando, para depois seguir para o trabalho. É tudo de graça, só ter o exame médico direitinho, documento certinho, vem aqui, faz a tua inscrição. E no outro dia, na mesma hora, para começar a malhar, que tiver tudo certo. Não só a musculação, mas diversos tipos de atividade, como está em xixuã, alongamentos, capoeira, ginástica, onde a população possa vir para cá, não só na busca de um corpo assim perfeito, que a sociedade às vezes busca, mas sim na qualidade de vida, no lazer. O projeto, incentivado pelo Ministério do Esporte, existe em outras regiões do Rio de Janeiro. A unidade mais recente é a da Cidade de Deus, comunidade com 40 mil habitantes, que está pacificada. Em menos de uma semana de funcionamento, a academia já tem mais de mil inscritos. Já são mais de 30 academias no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. Nós vamos inaugurar em agosto uma unidade em Teresina, Piauí, no bairro do Dirceu. O diretor nacional da Lei de Incentivo do Ministério do Esporte, Ricardo Capelli, explica o que as instituições não governamentais devem fazer para receber recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Basta entrar no site do Ministério, no www.esporte.gov.br, clicar lá na Lei de Incentivo, tem um ícone, ali a sua entidade, seu clube, enfim, se cadastra, recebe um login e uma senha, entra no site do Ministério, monta o seu projeto, imprime e manda para a gente. O projeto vai ser avaliado e, se aprovado, vai ser publicado no Diário Oficial da União, o benefício fiscal. Desde a Lei de Incentivo Federal, a gente pôde incentivar os projetos, captar e trazer para áreas não tão visíveis como Ipanema, áreas mais carentes. Graças à Lei de Incentivo Federal, que nos possibilitou a captar o recurso e, com a VEP, poder trazer os projetos para áreas necessitadas. A Lei de Incentivo ao Esporte permite que empresas tenham desconto de até 1% do imposto de renda devido quando elas investem esse valor em projetos esportivos, como o que vimos na reportagem. Nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho